Semana 3 da XFL chegou ao fim, e eu falei bastante sobre a XFL antes dela começar, e agora que já passaram 3 semanas eu queria falar um pouquinho mais, porque a gente já tem várias conclusões interessantes pra tirar, desde a parte dos times até as regras e o quanto ela é divertida e tudo mais, até questões de audiência e tal, então vamos falar um pouquinho sobre a XFL depois dessa vinheta maravilhosa, vai! Sejam muito bem-vindos ao Bolin Sports, vai ter vídeo no canal aí nos próximos dias falando sobre o NFL Combine, os jogadores aí que vão ser draftados agora nesse ano, vão passar por uma série de testes, só que dois deles não vão, dois muito importantes, fiquem ligados que eu vou falar sobre tudo isso aí, e também falar sobre os testes, porque a parte mais legal do Combine ainda está por vir. Espero que vocês tenham gostado muito do carnaval de vocês, vamos falar um pouco sobre a XFL. Eu vou começar falando sobre os jogos que a gente teve nessa semana 3, porque eles são muito... eles exemplificam muito bem o que foi essa semana 3. Nessa semana 3 tivemos, como sempre, os 4 jogos, né? Houston ganhou de Tampa Bay por 34 a 27, um jogo que foi bem mais pegado, eu gostei do jeito que os Vipers jogaram, mas Houston está jogando de um jeito, cara, que realmente está difícil, e hoje é o único time invicto da XFL, que são os Roughnecks, né? Dallas jogou contra Seattle e ganhou fora de casa 24 a 12, o meu time, Seattle Dragons, está meio ruim. New York ganhou de... perdeu de St. Louis, aliás, o St. Louis está indo muito bem, cara, isso é muito bacana. Estão ganhando e ganharam por 29 a 9, e o DC contra o Los Angeles foi o jogo mais interessante até aqui, cara. Los Angeles fez o maior número de pontos em uma só partida com 39 pontos, enquanto o DC perdeu e perdeu de um jeito que foi irreconhecível, perdendo por 39 a 9. Então é o seguinte, né? Na Conferência Leste temos os Battlehawks e os Defenders ali em primeiros, com duas vitórias e uma derrota, né? Os Battlehawks com essa última vitória foi bem legal, e eles estão com... parece melhor, assim. A última derrota, a única derrota que eles tiveram foi fora de casa, e é claro que ainda tem muita coisa pra acontecer, mas eu tô gostando dos Battlehawks. Os Defenders, que estavam indo muito bem, tiveram a sua primeira derrota, que foi bem... bem pesado, assim. Os Guardians, os dois jogos que eles jogaram fora de casa, eles perderam e tiveram uma vitória, e os Vipers são o único time que ainda não ganhou nada, zero vitórias e três derrotas, tá bem triste. Na Conferência Oeste, os Roughnecks não perderam ainda, duas vitórias em casa, uma vitória fora de casa, foram 13 touchdowns feitos, nove touchdowns tomados, três vitórias e nenhuma derrota. O Dallas Renegades, que teve uma derrota fora de casa, ganhou os dois jogos que jogou fora, e tá 2-1. Os Wildcats com uma vitória e duas derrotas, e os Dragons com uma vitória e duas derrotas também. O que a gente pode tirar dessas primeiras três semanas? Alguns jogadores interessantes, e dá pra dizer que os Roughnecks são o melhor time da XFL, e os Vipers são o pior nesse momento. Se a gente vê, os Battlehawks também são um time bem interessante, que eu acho que tem muito pra crescer aí pela frente, mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Na próxima semana, semana 4, vai ser interessante por quê? Os Wildcats vão pegar os Guardians, então os Wildcats vêm de uma vitória muito boa contra os Defenders, que foi realmente interessantíssimo, assim, porque os Defenders têm um quarterback muito, muito legal, que é o Cardell Jones, é isso? Exatamente, o quarterback do DC Defenders, que ele fez um desempenho pífio, mas agora os Defenders jogam contra os Vipers. Então, primeiro, nessa semana 4, Wildcats contra Guardians, os Dragons enfrentam os Battlehawks, e aí eu acho que dá Battlehawks, porque eles estão nessa subida muito grande, enquanto os Dragons estão tendo vários problemas. Os Roughnecks enfrentam os Renegades num baita jogaço, um jogo que tem a disputa Houston e Dallas, ao mesmo tempo são dois times fortes, vai ser muito interessante, e os Defenders tentando voltar aí, enfrentando os Vipers, que não estão nada bem. A audiência da XFL caiu na semana 3, mas ainda tá muito boa, a gente viu que a primeira semana foi maravilhosa, a segunda também, e nessa terceira deu uma queda, mas mesmo assim, no jogo Dallas e Seattle, foi o que teve mais audiência na Fox, 2.05 milhões de pessoas assistindo, Houston e Tampa Bay 1.91, e o jogo que de longe teve a menor audiência, foi DC contra os Wildcats, 1 milhão de pessoas. A questão é que os jogos nessa FS1, né, a Fox Sports aí, ela realmente tem uma audiência mais baixa, mas a audiência foi significativamente menor. Vamos com calma, a audiência não é o único jeito de medir o sucesso de uma liga, e a liga em geral tá bem divertida, então vamos vendo, né? E é interessante pra comparar pra vocês, cara, o jogo entre 76ers e Bucks da NBA, no prime time, ou seja, no horário maravilhoso da noite ali, na ABC, que é uma das emissoras com mais audiência, foi visto no sábado por 1.7 milhões de pessoas, então a XFL tá tranquila, cara. Por último, eu queria falar pra vocês sobre os melhores jogadores, né, não sei se eu vou fazer isso toda semana, até porque eu não sei se eu vou falar sobre a XFL toda semana, mas é porque eu realmente tô vendo o quanto essa liga é bacana, e o quanto tem um apelo, cara, páginas aqui no Brasil e tudo mais. Então, pra você que tá perdido, alguns jogadores de grande destaque aí. Os melhores quarterbacks aí em Jardas, primeiro lugar, disparado, o PJ Walker, quarterback dos Roughnecks. O time tá indo maravilhosamente bem, e ele também. O Jordan Ta'Amu, dos Battlehawks, tá indo bem também, e o Cardell Jones, do Defenders, que tava tendo uma temporada maravilhosa, e o terceiro jogo, que não foi tão bom assim. Por outro lado, o Landry Jones, do Dallas Renegades, que foi bem melhor. Então, eu quero saber de vocês. Estão assistindo a XFL? Não estão. Eu sei que sempre vai ter gente aqui perguntando onde assiste. Um jogo toda semana pela ESPN, pra você assistir na TV a cabo. Se você não tem ESPN, ou quer assistir todos os outros jogos, fica ligado nas redes sociais por links, cara. Eu mesmo não tenho link pronto aqui, mas aí o pessoal sempre acaba divulgando lá e tudo mais, tá bom? Me diga se você tá assistindo, se você tá curtindo ou não, e me diga as suas expectativas pras próximas semanas também. Gostou desse vídeo? Gostei aí embaixo, se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui! Gostei! 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 Gostei!